O lote baldio tá todo ocupado, ocupado de tranqueira. A gente não sabe, é um lote particular, né? Com certeza é um lote particular, tem dono. A gente não sabe se tá em litígio, né? Se tá em alguma disputa judicial ou se é só descuido mesmo do proprietário. Mas aí o que a prefeitura tem que fazer num caso como esse? A prefeitura realiza a limpeza do lote. E aí depois a prefeitura notifica o dono, cobra do dono. Eu não consigo mais, é rato, é aranha, é barata. E agora é correção de formiga. Eu não tô aguentando mais entrar esses ratos dentro da minha casa. É um perigo, né? A doença, né? E tem ainda a dengue, com a chuva que tá chegando. Outros bairros também tem lotes na mesma situação. Em Campinas, o lote virou depósito de lixo e ponto de uso de drogas. Na rua Perimetral, quase esquina com a Rua das Laranjeiras, uma área muito movimentada aqui de Campinas. Esse lote aí, ó, abandonado há muitos anos. Na época que chove, o mato fica alto aqui. Tocaram fogo aqui há alguns dias. Muitos bandidos, muita gente escondendo ali, joga lixo, faz de mocó. No Jardim Planalto, vários lotes na rua São Bartolomeu também geram problemas.